E aí galera, galera, a gente que anda no mato tem que ter muito cuidado, tô acabando de descobrir uma cena aqui galera, vou registrar pra vocês, vou entrar aqui nesse lugar aqui, porque o seguinte, assim como nós caçadores vivem caçando, nossas presas, os animais também vivem, olha a cena que eu tô deparando aqui galera, vou entrar mais um pouquinho pra tentar gravar pra vocês, uma jiboia pegando aqui uma verdadeira, olha que cena doida galera, vou aproximar aqui pra vocês o zoom aqui, pra vocês acompanhar, olha que coisa mais linda, olha que cobra bonita, olha, eu tava passando aqui, e ouvi o grito de um bicho, aí resolvi aproximar mais pra mim ver galera, olha só pra vocês verem aí ó, por isso que eu sempre falo galera, anda de calça, bem protegido porque esses bicho aqui não dá moleza não é um parece ser um pássaro de lagoa e a jiboia abocanhou ela eu não vou interferir porque é a natureza mas olha pra você ver que fragante galera tá tentando engolir ela soltou e tá me olhando aqui galera ó dá pra vocês ver aí ó, a cara da jiboia aí ó que coisa louca galera cena maravilhosa ver a natureza em ação deixa seus comentários aí galera, se você já se você já fragou uma cena dessa o que que você acha aí jamais vou interferir aí na vida da natureza aí de jeito olha que cobra linda galera essa aqui é uma jiboia ó ela não ofende a gente ela só pega pra os animais mesmo pra saciar sua fome ver se ela vai ver se ela vai engolir ela aqui ela mexe com a cabeça lá ó já escreve se inscreve no canal aí galera se você for novato aí deixa seu like compartilha o vídeo e com o Snipe de Minas possa gravar mais vídeo pra vocês que coisa louca galera que cena mais nunca tinha filmado uma cena dessa essas cobras, essas jiboia elas ficam sondando ó as servas atrás de pequenos insetos tipo rato, pequenos passarinhos pra fazer a alimentação dessa vez foi pra identificar direito aqui parece ser uma asa branca mas pela cabeça da ave ali dá pra identificar direito se é uma asa branca ou não mas fica aí galera registra aí lindo registro pra vocês aí dessa jiboia abocanhando a presa deixa seu comentário seu comentário é muito importante aqui pro canal e até o próximo mas a branca não olha o tamanho da cabeça do bicho aí ó por isso que a gente tem que andar sempre protegido galera botina, calça porque vai com a cobra dessa bocanha a perna da gente aquele abraço e até o próximo aquele abraço e até o próximo tchau 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 tchau